O canal Lidy é tudo e o nosso vídeo de hoje é sobre reciclagem. Então vem comigo que eu vou te contar uma história bem bacana aqui sobre a reciclagem que tem aqui no nosso Ceará. Bom, em nosso Ceará nós temos a Enel, né, que é a administradora lá das contas de energia. E ela tem a Eco... Eco-Enel. A Eco-Enel é um posto que fica situado em vários pontos da cidade onde a gente pode levar todo o nosso material reciclado. Esse processo, esse programa, ele tem 10 anos já. E esse programa foi lançado aqui também no Ceará e eu estou adorando. Então eu sempre venho trocar o meu lixo reciclado e hoje eu resolvi filmar e gravar e mostrar pra vocês como é super fácil. E vale a pena. Sabe por quê? Porque você vai estar ajudando o meio ambiente, você vai estar separando o seu reciclado corretamente e eu acho que é bem divertido. Ah, o que é chato da história é você acumular aquele saco grande na sua casa, mas eu acho que vale você reservar lá o lugarzinho só pra esses reciclados. Junta porque vale a pena, gente. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Então eu já desci aqui, aí a gente vem aqui nesse posto. Eu escolhi o posto aqui mais próximo da minha casa e vim deixar aqui o meu reciclado. Vamos lá? Então eu já trouxe no meu carro, tá cheio de reciclado. Porque lá o material a gente trabalha com o material reciclado e aí já tem o lixo de casa, né? Então eu prefiro reservar e guardar todo esse material e jogar, entregar no lugar correto, né? Pra não estar agredindo aí o nosso meio ambiente. Então vamos lá tirar esse material do carro e entregar lá. Então aqui a gente pode entregar tanto embalagem de plástico, papelão... Eu tenho muita embalagem de plástico. Esse que eu trouxe aqui pra eles. Vou ver se esse material aqui eles também recebem. Vamos lá! Então a gente entrega todo esse material aqui. E ele desconta, sabe aonde, ó? Desconta na Coelso. Então você que quer fazer a troca do seu material reciclado, vale a pena. Porque você vai estar ajudando o meio ambiente. E olha aí, você ainda tem desconto na conta da luz. E é isso que o imediaturda está fazendo agora. Vamos lá pra pesando. Gente, na minha troca aqui eu já vi que eu tenho, ó, caixinha de ovos. Então vocês não tragam caixa de ovos. Já joguem no lixo. Que não serve, tá bom? Gente, aqui é assim. Cheio de coisa. Então aqui é a balança que está pesando todas as minhas coisas. E eu estou vendo quanto é que vai ser dentro desse ponto. Agora eu estou fazendo a minha garrafinha de vidro. Tá, com gente. Venham fazer parte desse... É, ajudar o meio ambiente. Aqui são meus vidros. Mas eu acho que tinha mais vidro em casa. Mas depois eu pego. E essa parte que ela entra como teste. E aqui é a parte de plástico mesmo. Gente, de preferência já tragam seu material reciclado separado. Eu não separei tudo. Aliás, eu achava que tinha separado. Mas eu acho que o marido me tirou com papelão. Ela vai fazer a divisão agora. Chegou sua, hein? E assim foi meu vídeo no canal Lidia é Tudo. Sobre entregar o material reciclado no lugar correto. E ainda ter desconto na conta da Coelze. E o meu desconto foi R$1,60 na próxima fatura. Gente, cada real faz toda a diferença. E você ainda ajudando o meio ambiente. Nossa, não tem preço, gente. Muito, muito, muito bom. Vale a pena. Faça você também. E esse foi o vídeo do canal Lidia é Tudo. Se gostou do vídeo, dá um like dizendo que gostei. Se inscreve no canal. Beijo!